3 de outubro de 2024, profecia de uma grande histórica guerra entre Israel e Irã. O Senhor falou comigo hoje a respeito de uma guerra massiva que está vindo a Israel, muito, muito massiva. E o Senhor me mostrou muitas aeronaves, um massivo ataque, haverá um ataque e vai chocar, choque e espanto, vai chocar o inimigo. Mas naquela conversa eu estava trabalhando no computador, eu estava tentando conectar alguns cálculos e conectá-los junto com algumas coisas que têm a ver com aeroespaço e satélites e posicionamento GPS e inteligência artificial. Eu estava trabalhando com isso no computador no sonho, então, repentinamente, eu encontrei uma solução, repentinamente, eu rompi e encontrei uma solução, então, agora, poderia ser aplicado com bombas e aeronaves. Então, quando eu estava andando com muita alegria, quando eu me virei à direita, assim, eu encontrei Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Miguel, o arcanjo, aquele que lutou contra o diabo, Lúcifer, e o expulsou para fora do céu. E quando eu encontrei lá, ele é enorme, porque é onde acaba a minha cabeça, é onde está o joelho dele. Então, ele teve que se curvar, então, ele se curvou, ele queria me cumprimentar, curvou-se, me cumprimentou, então, eu expliquei para ele que eu fiz um avanço, porque eu tinha que reportar para ele. Então, ele disse, então, vamos ver. Então, ele senta à minha direita no computador e eu mostro para ele. Então, depois disso, é quando eu vi um massivo número de aviões vindo para atacar, e depois de atacar, eles voltam e eu vi outros à esquerda atravessando entre os edifícios, assim. Então, haverá uma massiva guerra vindo ao Oriente Médio envolvendo Israel e Irã, será um choque. Lembre-se da chama que sai de lá. Eu já vi em 2005, e ela vai até onde a esquerda está e a direita está, e vai todo o caminho até o céu, lá em cima. E lá no meio, há pequenas, pequenas, pequenas chamas. Esta é uma chama histórica, fogo que nunca foi visto desde que a Terra foi criada. Então, um enorme fogo. Então, lá dentro, pequenas, pequenas chamas. Mas foi aí quando eu soube que era uma explosão nuclear. Ou foi atacada e explodiu, ou uma arma nuclear foi usada por Israel. Então, esta é a guerra que está vindo quando Israel vai responder. E nós também estamos curiosos para saber se Irã vai tentar responder também em uma onda. Mas eu acho que o primeiro ataque vai ser tão massivo que os aviões deles serão destruídos no chão e nenhum vai conseguir subir. Então, há uma massiva guerra vindo a Israel, e é muito histórica. E eu vejo um massivo número de aviões, eu não sei se são 30 ou 200, que foram e atacaram e voltaram a outra onda novamente. Então, vai ser uma guerra séria, séria com o Irã. O Messias está vindo para a igreja. Vocês sabem que isto significa que o Messias está vindo. O Senhor está dizendo que vocês precisam se preparar, porque este tipo de guerra é uma guerra que eventualmente vai demandar um tratado de paz entre Israel e os Estados Árabes. E isto te diz claramente que o arrebatamento terá acontecido. Eu não estou dizendo que esta guerra acontece antes ou depois do arrebatamento. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas eu estou dizendo que quando você vê uma escalada de uma guerra como esta histórica, então este é um tipo de guerra que vai demandar um tratado de paz. Então, o mediador da paz, o anticristo, tem que aparecer. Mas, por agora, há uma massiva, massiva guerra que vai acontecer entre Israel e Irã. Eu vi um ataque massivo. Por um grande número de aviões, será choque e espanto esmagador. O Messias está vindo. Obrigado. Prepare o caminho. O Messias está vindo.